E Paulo, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra na Avenida José Olávio Sampaio, na manhã de sexta-feira. Infelizmente aconteceu um acidente logo cedo da manhã. A informação que nós temos por populares, que o ciclista passava aqui na faixa de pedestre e aí o veículo parou, mas o motoqueiro, por nome de Antônio Jorge, não respeitou e aí causou o acidente com o jovem que estava na bicicleta e ele levou a mal o Antônio Jorge. Ele veio cair aqui nessas mediações, a gente vai mostrar as imagens aí do Carlos Magno pra todo o telespectador da TV Cidade. Nós vamos acompanhar agora a fala exatamente da mãe do Antônio Jorge, que vai falar se ela esteve no local, se ela presenciou na hora do acidente. Você sabe como aconteceu? Ele ia atravessando? Eu não estava no momento. Mas é difícil, né? Faturou o braço aí? Não sei que vai fazer o exame ainda. Fazer o exame, mas no momento ele ia atravessando a informação que nós temos e a moto pegou ele, né? Sim. Não, o carro pegou ele, ele estava de moto. Ele estava de moto. Então, deixa eu só lembrar o pessoal que está acompanhando, o pessoal do SAMU está por aqui. Então, o que acontece? Ele passava ali na faixa de pedestre de moto e de repente, segundo as informações, o carro atropelou mesmo, não respeitou a faixa de pedestre. Então, o que é que acontece? A informação que nós temos neste exato momento, o pessoal do SAMU, deixa eu falar aqui com você um pouquinho. Você chegou na hora do acidente? Não, Antônio Jorge, você sabe que a gente trabalha por regulação, né? A regulação ligou para a gente que estava tendo um acidente na Avenida Olavo Sampaio, né? E a gente foi deslocado de lá até no local do acidente. Mas, graças a Deus, a gente já correu, a gente está levando para o socorrão, não sabe se foi faturado ou não o ombro, mas está tudo ok. A vítima estava de moto? A gente não sabe informar, né? Porque a gente fica na base e a gente sempre é regulado para vir onde tem uns acidentes. Então, obrigado, Vendê, pela informação. Olha só, neste momento, a informação que eu tenho, que ele atravessava a faixa de pedestre, só que o veículo não respeitou o mesmo e aí chegou a atropelar o Antônio Jorge. E aí, de repente, o SAMU foi acionado, a polícia militar e o corpo de bombeira. A nossa chegada aqui, a polícia não quis falar com a nossa equipe de reportagem, segundo ela, disse que chegou atrasado. Não tinha nenhum detalhes para repassar para a nossa equipe de reportagem. O pior é que, infelizmente, mais um cidadão foi atropelado exatamente nessa faixa que você vê ali nas imagens de Carlos Magno, aqui na Avenida José Olávio Sampaio. Com as imagens, ele mesmo, Carlos Magno e Antônio Roque na tela da TV Cidade.